Hoje a igreja celebra a festa de São Tomé. Tomé pertenceu ao grupo dos doze apóstolos. O Senhor os chamou dentro de sua realidade, com suas fraquezas e até com suas crises de fé, mas também revelou a nós coisas maravilhosas através de São Tomé. Como vemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Tomé lhe disse, Senhor, nós nem sabemos para onde vais, como poderíamos conhecer o caminho? Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sábias são as palavras do Papa São Gregório Magno, meditando essa realidade de São Tomé, quando diz, a incredulidade de Tomé não foi um acaso, mas prevista nos planos de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do mestre, pôs as mãos nas chagas do mesmo, curou com isso as feridas da nossa incredulidade. Segundo a tradição, Tomé teria ido, depois de Pentecostes, evangelizar pelo Oriente Índia, onde morreu martirizado. Ou seja, morreu por amor, testemunhando a sua fé. Tomé representa todos nós que temos alguma ou muitas dificuldades em crer na ressurreição. É preciso lembrar que ressurreição é dado de fé e não tem como ser provado cientificamente, mas puramente dado de fé, confiança em Jesus. No evangelho de hoje, Tomé só vai crer na ressurreição quando se encontra entre os apóstolos em casa. Ou seja, é na comunidade cristã reunida em torno da palavra e da Eucaristia que nos levam à prática da caridade concreta que vamos sentir e vivenciar o ressuscitado. Colocar o dedo nas feridas e olhar as mãos significa que o mesmo Jesus que esteve com eles em sua vida pública é o mesmo que agora está ressuscitado e vencedor da morte e do pecado. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ou seja, felizes daqueles que não precisam todo dia ver coisas mirabolantes, extraordinárias para crer em Jesus, mas creem porque amam. Vamos atualizar o evangelho? Quais são as nossas dificuldades em crer na ressurreição? Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. Boa reflexão! Boa reflexão!